Muito antes da Marvel dominar os cinemas, a Fox ganhou o coração de todos quando lançou nos anos 2000 justamente X-Men, o filme. Como toda a nossa geração acompanhou os mutantes por vários desenhos na década de 90 e quadrinhos também, foi simplesmente apaixonante ver chegar aos cinemas Hugh Jackman, Halle Berry, enfim, interpretando os mutantes num live action perfeito. Pois é, e 22 anos depois, como será que estão os atores desse maravilhoso filme? A gente vai acompanhar aqui agora, só que antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa aí! Aí o Hugh Jackman, que fez o Wolverine quando tinha 31 anos. Hoje o ator continua galã aos 53 anos de idade. A Samela Kay, ela fez a Quit Pride quando tinha 14 anos, hoje ela tá com 36 anos. Bem verdade que em outros filmes mudou a Kit. A Funk Jensen, que fez a Jean Grey quando tinha 35 anos. Hoje a atriz continua linda aos 57 anos de idade, só não tá mais ruiva. A Rebecca Homgin, que fez a Mística quando tinha 27 anos. Ela até aparece no filme sem estar toda caracterizada de azul, mas ela continua linda hoje aos 49 anos de idade. O Sean Westmore, que fez o Homem de Gelo quando tinha 20 aninhos de idade. Hoje ele tá com 42 anos de idade e continua galã. Bom, você reparou que o Hugh Jackman entrou muito bem no papel do Wolverine, parecia que ele sempre tava irritado? Adivinha só o que o cara fazia. Todo dia nas gravações ele tomava um banho gelado, e visto que algumas locações eram em locais extremamente frios, bom, isso deixava ele com todos os seus distintos animais justamente aflorados. Ele tava o tempo inteiro o puto da vida. O Tyler Mann, que fez o assustador Dentes de Sabre quando tinha 33 anos. Hoje o ator e seu estilo cowboy aos 55 anos de idade. Ray Park, que fez o Groxo quando tinha 25 anos. Hoje o ator tem 47 anos, e assim, não mudou muito. O Bruce Davidson, que fez o senador Robert Kelly quando tinha 54 anos. Hoje tá com 76 anos e não envelheceu muito o Bruce, não. E se você gostou do Hugh Jackman no papel do Wolverine, saiba você que ele quase não faz o filme, viu? Justamente porque era o Doug Ray Scott que tava escalado pra fazer o Wolverine. No entanto, como atrasou um pouco a produção de Missão Impossível 2, ao qual o ator tava escalado, o diretor resolveu mudar e colocou o Hugh Jackman pra fazer o Wolverine. E olha que bom, viu? A gente simplesmente ama o Wolverine feito pelo Hugh Jackman. O Ian McKellen, ele fez o Magneto, com 61 anos de idade. E hoje ele, que fez Magneto, Gandalf e tantos outros papéis importantes, tá com 83 anos de idade. O James Merden, que fez o Scott quando tinha 26 anos. Hoje o ator continua galã aos 48 anos de idade. A Hane Berry, que fez a Tempestade aos 33 anos. E ela, cada dia fica mais linda, hoje tá com 55. Lembra da cadeira de rodas utilizada pelo professor Xavier no primeiro filme? Pois é, depois do filme, ela foi leloada. O que ninguém esperava era que na hora de fazer um filme 2, ficaria mais barato dar um jeito e tentar alugar a cadeira que foi leloada do que fazer uma nova. E imagina só, depois de você, num leilão, conseguir ganhar a cadeira que foi utilizada no filme dos X-Men, você ter que alugar pra produção? Pois é, deve ter sido legal desde que eu apareça no filme. Era o que eu diria. O Patrick Stewart, que fez o professor Xavier, quando tinha 60 anos. Hoje o ator tá com 82 anos, inclusive participou do novo filme do Doutor Estranho na Marvel, como o professor Xavier. A Anna Paquin fez a Vampira, com 18 aninhos. Hoje a atriz continua linda aos 40 anos. Ela fez a série True Blood também. Mas e aí, você gostava muito desse filme? Qual dos filmes do X-Men você gostou mais? Desse? Das sequências que vieram depois? Tá empolgado pra ver eles agora sobre a batuta da Marvel? Deixa aqui nos comentários. E não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, você sabe, né? Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.